E aí pessoal, eu consegui aqui dois meses grátis na Apple TV, então vou trazer vários filmes e séries bem diferentes que eu achei por lá, porque tem bastante coisa diferente, e um deles foi o Operação Cerveja, que eu nem sabia desse filme, que é de 2022, e traz o Zac Efron novamente como um babaca, que ele parece muito com aquele dos Vizinhos 2, ele tá bem aquele estilo de babaca mesmo, e é uma história real, absurda, que inspirou esse filme muito doido, porque aqui a gente tem o Zac Efron, que ele acaba querendo ir pra guerra, que ele é o Tic, e ele na verdade é um marinheiro, que na cabeça dele ele serviu no Vietnã, sabe, na cabeça dele a guerra fazia sentido e coisa e tal, e coisa e tal, só que aí os amigos numa conversa acabam falando pra ele, bah cara, tu não fez nada, quem sabe então tu leva cerveja pra eles, lá no Vietnã, e ele dá um jeito de viajar até o Vietnã, cheio de cerveja, se infiltra no meio da guerra, acontecem um monte de coisas, só pra dar cerveja lá pros amigos que estão no Vietnã, meu Deus, que ideia de jirico, né, porque as pessoas em volta ficam falando assim, ué, que coisa mais estranha, como assim tu chegou até aqui pra dar cerveja, né, e aí ele meio que cai a ficha ali, do que que realmente era o Vietnã, que não era aquela historinha lá que estavam contando, não, e até que ele acreditava, né. Aí nesse filme a gente tem o Bill Murray com um coronel, assim, daqueles da antiga, num bar, tem o Russell Crowe, que eu nunca mais tinha visto o filme, o Viggo Mortensen tá no elenco, mas eu não vi ele, mas é interessante porque até termina o filme e aparece depois, assim, as fotos originais e as do filme, bizarro, né, que fizeram isso, mas sim, um cara chamado Tick fez isso.